Partido! Partido! Que os trabalhadores! Partido! Para junto a gente cobrar, no dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia, vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dom, Senhor, de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido, vai descer até quebrar. É a volta do Cifó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Do que longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar. Escrevendo uma conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Dois de dia, vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dom, Senhor, de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido, vai descer até quebrar. É a volta do Cifó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do Cifó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do Cifó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Partido! Partido! É o trabalhador! Partido!